Este caso foi produzido quase em sua totalidade a finais de janeiro de 2024, mas por motivos de saúde, como alguns de vocês devem ter acompanhado, somente agora consegui concluí-la. Por muito pouco, este poderia ter sido o último episódio do podcast, e tenho ponderado muito a possibilidade de não publicá-lo, pelas lembranças que ele me traz. No entanto, cheguei à conclusão de que mesmo ainda estando em tratamento, sinto que devo voltar a fazer o que mais gosto, mesmo sendo de maneira um pouco mais lenta. Não posso assegurar que vou conseguir manter uma boa frequência, mas já tenho um novo projeto em mente e em breve vou começar a trabalhar nele. Espero que gostem deste episódio e que continuem a apoiar o podcast como sempre fizeram. Tenho muito o que lhes agradecer e estou com muita saudade de poder compartilhar com vocês estas histórias que tanto me fascinam. Imagine ser enterrado vivo no quintal de sua casa, e que seu paradeiro se torne um completo mistério para sua família. E ao mesmo tempo, animadas festas são celebradas sobre o piso que esconde sua sepultura improvisada. Esta retorcida história poderia ser o resumo de um conto do escritor Edgar Allan Poe. Mas infelizmente, esta é uma história de horror real. A história da terrível morte de Sheikara Kalili. Boa noite, estranhos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Pesadelos Reais. Eu sou Naroko, e no episódio de hoje conheceremos a história por trás do desaparecimento de uma rica herdeira. Os detalhes do caso foram tão macabros que chocaram a Índia nos anos 90. O seguinte episódio é o resultado de uma extensa investigação feita a partir de informações públicas, e devido à escassez de material traduzido, também está baseado em livros sobre o caso e na docu-série Dancing on the Grave, disponível apenas em inglês no Prime Video. As principais fontes consultadas se encontram na descrição deste episódio. O podcast Pesadelos Reais é o primeiro a trazer este caso completo em português. Não se esqueça de seguir, compartilhar e apoiar este projeto para que eu possa trazer mais casos inéditos como este. A protagonista desta história chama-se Sheikara Namazi. Ela nasceu em 27 de agosto de 1947, em Chennai, na Índia. Apenas 12 dias depois que a Índia conquistou sua independência. Sua família era muçulmana, de origem persa e indiana. E desde inícios dos anos 1900, a família residia em Singapura, onde Sheikara frequentou a escola. Ela era filha de Goulam Namazi e Gawar Namazi. Sua mãe era uma socialite filantropa envolvida em muitas organizações de caridade em Singapura. Ela provinha de uma família nobre, sendo a filha mais nova de Sir Mirza Ismail, o governador de Missouri, Jaipur e Iderabaldi. Sheikara tinha um irmão mais velho, chamada Mirza Karim Namazi, que era jornalista de televisão. Em 1965, aos 18 anos, Sheikara se casou por amor com seu primo de primeiro grau por parte de mãe, chamado Akibar Khalili, também da cidade de Chennai. Khalili era um excelente esportista e estudante. Ele estudou direito no Noyola College em Chennai e foi considerado o melhor jogador de tênis do sul da Índia. Em 1954, ele entrou para o serviço de relações exteriores e serviu em vários cargos em Delhi, Bagdá, Colombo, Paris e Amã. Ele foi chefe de protocolo em 1976 e, posteriormente, foi embaixador da Índia no Irã. Sheikara acostumava acompanhá-lo na maioria de seus compromissos, exceto na época da Revolução iraniana. Aqueles que a conheceram dizem que sua altura e traços marcantes lhe conferiam um ar aristocrático. Suas roupas e sua beleza costumavam chamar a atenção durante os importantes eventos que o casal participava. Apesar de ser considerada tranquila e obediente, ser mãe e esposa acompanhante de um diplomata começou a sobrecarregá-la. O casal teve quatro filhas. Sebundi, nascida em 1965 em Chennai, Sabah, nascida no ano seguinte em Delhi, René, nascida em 1969 em Paris e Smat, nascida em 1972 em Amã, na Jordânia. O casal foi feliz por muitos anos, mas o casamento havia perdido o brilho. Ela estava infeliz e as constantes viagens do marido começaram a afetar a relação. Sheikara, mesmo contando com a presença contínua de familiares, começou a se sentir cada vez mais sozinha. E essa solidão iniciou os conflitos entre o casal. Enquanto seu marido estava no Irã, Sheikara, após consultá-lo, decidiu se mudar para Bangalore e se dedicar à construção, seguindo os passos do seu bisavô, Agha Ali Asker, o renomado arquiteto conhecido por seus edifícios em Bangalore. Primeiro ela construiu a casa da família na Senke Road e uma casa para sua mãe na Ali Asker Road. Em seguida, reformou outras propriedades da família, expulsando alguns dos inquilenos. Em 1973, o casal e suas filhas visitaram a casa de um amigo em Delhi, o governador de Rampur. Na ocasião, a família Kalili foi apresentada a Murali Manoar Mircha, que na época estava auxiliando a família real de Rampur na gestão de suas propriedades. Durante a série documental Dancing on the Grave, Sabah, uma das filhas do casal, alegou que Mircha parecia uma pessoa de poder divino e se apresentava como um homem de Deus. Ela descreveu como um homem exageradamente doce e agradável com todos, muito articulado e devido à sua religiosidade, ele dizia ter discípulos por todo o país. Mas nem todos os familiares tinham essa impressão sobre ele, e inclusive, alegaram que ele não parecia sincero e confiável. Mircha era o filho de um humilde professor em Sagar. Ele abandonou a escola e, posteriormente, fugiu de casa. Mircha era descrito como um homem de baixa estatura, atarracado e de voz alta. Ele começou a divulgar sua recente descoberta religiosidade, contando histórias sobre sua proximidade com pessoas importantes, peregrinações e encontros com o misterioso e sombrio mundo das práticas ocultas. Ele também era conhecido por se vangloriar de seus supostos poderes tântricos e clarividência. E assim, gradualmente, seu talento para convencer as pessoas rendeu frutos. E ele conseguiu emprego como mensageiro na família real de Rampor. Após conhecer a família Carilli em 1983, aquele estranho homem com ares místicos ganhou a confiança da família. Começando pelo marido Akibar, que o convidou para ir a Bangalore para ajudá-lo a resolver algumas de suas disputas imobiliárias. Tendo em conta a legada experiência do homem, que o convenceu de que era especialista no tratamento de questões de propriedade. Sheikera, que provinha de uma família abastada, havia herdado enormes propriedades, incluindo a casa número 81, na Richmond Road, em Bangalore, que foi um dos cenários principais desta história. Pouco tempo depois, o Sr. Carilli teve que ir para o Irã como diplomata, e teria que ficar dois anos por lá. Sheikera e suas filhas voltaram para a casa em Bangalore. E alguns dias depois, Mishra também foi para lá e recebeu alojamento na casa da família. Durante esse período, o estranho homem começou a trabalhar com a solitária Sheikera, e costumava lhe contar a respeito dos seus supostos poderes místicos. Ele a fez se sentir importante e a convenceu de que seu casamento era uma perda de tempo. Inclusive, chegou a dizer que ela era a reencarnação de uma rainha do século XIV, que havia morrido prematuramente com vários desejos não realizados. Sheikera ficou impressionada, e aos poucos, o amor floresceu entre os dois, mas foi mantido em segredo por motivos óbvios. Segundo o relato do próprio Mishra, Sheikera, que havia tido quatro filhas, ansiava por um filho. Em sua declaração confessional, ele afirma que prometeu a Sheikera o filho homem, por meio de seus poderes tântricos. Posteriormente, ele também afirmou que Sheikera deu à luz ao menino natimorto. Mas a polícia enfatizou que a história de Mishra não pode ser corroborada, e a versão oficial só pode ser reconstituída com a base nos depoimentos dos membros da família e de dois empregados que trabalhavam na casa, chamados Josefim e seu marido Raju. Ambos testemunharam sobre as longas ausências de Kalili, relacionadas ao trabalho. Isso, segundo eles, irritava sua esposa, e o casal brigava com frequência. Segundo o espertor Veraya, cuja equipe resolveu o caso, Mishra tirou proveito da situação. Ele confessou que havia envenenado Sheikera contra o marido, e ela acreditou em cada palavra dita por ele. Em 1985, quando Kalili voltou para sua família em Bangalore, sua esposa lhe pediu o divórcio. E quando ele recusou, Sheikera foi a uma mesquita em Chennai e declarou-se solteira. Após o divórcio em 1975, Akibar se tornou embaixador na Itália, autocomissário na Austrália e conselheiro do governo para assuntos do Oriente Médio. Segundo o inspector Veraya, a família de Sheikera ameaçou deserdá-la se ela se divorciasse. Mas ela não se importou e manteve a sua decisão. Ela entregou suas quatro filhas para seu agora ex-marido. E apenas seis meses depois, em abril em 1987, Mishra e Sheikera, então com quarenta e poucos anos, casaram-se no escritório do subregistro em Bangalore, contra a vontade de sua família e as normas de sua religião. Lentamente, Sheikera parou de se encontrar com seus amigos e parentes. A comunidade xiita ortodoxa não queria ter nada a ver com ela. Isto a condenou ao ostracismo. As mulheres muçulmanas não podem se casar fora de sua religião. E, além disso, para muitas pessoas, aquela união era um caso chocante de pergamia. Termo usado em sociologia para o ato de uma pessoa de uma determinada condição social, se casar com alguém de outra casta ou classe social superior. Apesar de tudo, o improvável casal passou a residir em uma das propriedades de Sheikera, localizada no número 81, na Richmond Road, em Bangalore. A bajulação era uma característica recorrente de Mishra. Ele costumava se sentar aos pés dela e a chamava de ama. A falsa devoção e a conduta dócil continuou após o casamento. E ele continuou sendo o mensageiro de Sheikera, levando o chá e o jornal para ela na cama, todas as manhãs às 10 horas. No entanto, a felicidade do casal não durou muito. Sheikera deu ao seu novo marido uma procuração geral dos seus bens. Ele foi nomeado co-proprietário de todas suas contas bancárias e cofres. Ela vendeu parte de suas terras nobres, e o casal saiu em uma viagem ao redor do mundo que durou um ano. Os registros mostram que eles viajaram de primeira classe e se hospedaram em hotéis sete estrelas. Os problemas começaram quando Sheikera se encontrou acidentalmente com sua filha Sabah, no aeroporto de Nova Delhi. Por meio de Sabah, que trabalhava como modelo em Mumbai, Sheikera restabeleceu o contato com suas filhas. Ela compareceu ao casamento de sua filha Smati e, de acordo com Sabah, sua mãe disse que financiaria seus estudos em Londres. Entretanto, o marido de Sheikera se apôs veementemente. E isso enfureceu. Ela o afastou, dizendo que era ele quem estava vivendo às custas dela, e não ao contrário. Vendo que estava começando a perder o controle sobre ela e que nada impediria de investir emocional ou financeiramente nas filhas, ele começou a mostrar sua verdadeira personalidade. E o casal começou a brigar com frequência. Josephine, uma das empregadas da família, disse à polícia que o casal teve um confronto no início de 1991, por causa das filhas. Sheikera teria dado um tapa no marido e ameaçado despejá-la. Ela chegou a escrever para o State Bank of India, filial de Queens Road, pedindo o cancelamento do nome de Mishra do cofre conjunto. Foi então que o homem entrou em pânico. Ele pensou que Sheikera voltaria para sua família e ele não receberia nada. Seu longo plano estava sendo arruinado. E cinco anos após seu casamento com Sheikera, ele orquestrou seu assassinato. Após mapear toda a casa, ele havia decidido que a melhor maneira de se livrar do corpo seria enterrá-la dentro dos limites da propriedade. Mishra então disse a ela que queria construir um tanque subterrâneo de água no pátio. A princípio, ela discordou, mas acabou cedendo. Durante alguns dias, os trabalhadores cavaram um buraco de quase dois metros e meio de profundidade. Ela jamais imaginou que, na verdade, estava pagando com seu próprio dinheiro para que cavassem a sua cova. Pouco depois, em 27 de maio de 1991, o homem foi a uma loja de produtos médicos do bairro e, usando uma receita antiga, ele comprou uma tira de pílulas para dormir. Na manhã seguinte, Mishra decidiu acordar sua esposa fazendo o que era um ritual romântico diário no início de sua vida de casados. Ele levou uma bandeja com uma xícara de chá e o jornal do dia. Sheikera ficou surpresa e comentou que o chá, assim como o gesto dele, era muito doce e voltou a ler o jornal. Pouco depois, ela começou a se sentir sonolenta e acabou caindo na cama. O homem não perdeu tempo, pois havia planejado tudo cuidadosamente há meses. Ele esperou que sua esposa morresse e, enquanto isso, foi até um cômodo externo da casa, onde havia guardado uma caixa de madeira de 1,80m por 60cm com rodas, que ele havia encomendado a um carpinteiro. Ele justificou que seria utilizado para guardar objetos de valor, mas, na verdade, seu único propósito era servir como caixão para sua esposa. Após fazer um buraco na parede do quarto em direção ao pátio, ele percebeu que Sheikera ainda estava viva e dormindo profundamente. Então, ele enrolou no lençol, arrastou-o com o chão em que ele estava deitada através do buraco na parede e o empurrou para dentro da caixa de madeira que já havia sido colocado na cova. Não se sabe ao certo em que momento ela acordou, mas ela ainda estava viva quando aquele homem em quem tanto confiou pregou a tampa da caixa e a enterrou em um poço. No dia seguinte, ele chamou alguns trabalhadores e pediu que cimentassem o chão, colocassem placas de pedra e plantassem manjericão sagrado, também conhecido como tulsi, sobre o poço que havia se tornado o túmulo de Sheikera. Para os indianos, o tulsi é uma das plantas mais sagradas e é comumente usado em cerimônias de oferenda e adoração. Mas logo, Mishra percebeu que manter as aparências seria mais difícil do que se livrar de sua esposa. Quando os vizinhos perguntavam por ela, ele lhes dizia que Sheikera estava em uma viagem pelo mundo com as filhas e que deveria voltar em um ou dois anos. No mesmo ano do crime, ele abriu uma empresa chamada Sheikera Sherdanand Finance Limitada, cujos registros a mostravam como uma parceira ativa. Isto fez com que muitas pessoas que não a vinham há meses não suspeitassem de sua ausência. Em 1992, ele disse a um oficial do censo que visitou a casa que morava com sua esposa. Para enganar os empregados da casa, ele imitava o personagem Norman Bates do filme Psicose e, periodicamente, fingia falar com ela pelo telefone. No entanto, Sabá, uma das filhas, estranhou a repentina ausência da mãe, que costumava ligar regularmente para ela. Sabá trabalhava como modelo e editora de uma revista de moda em Mumbai e também costumava telefonar com frequência para a mãe, às vezes duas vezes por dia. Mas a partir de maio de 1991, Sheikera não atendeu nem realizou mais ligações à sua filha e quem passou a responder era seu assassino. Ele informou a Sabá que sua mãe tinha ido a um casamento de um familiar. Depois de quatro ou cinco dias, Sabá telefonou novamente para a casa de sua mãe. E dessa vez, ele lhe disse que Sheikera havia ido ao Kut, para o casamento de um grande comerciante de diamantes. Novamente, depois de quatro ou cinco dias, Sabá telefonou para a casa da mãe. Nessa altura, o homem disse que ela estava enfrentando problemas de imposto sobre rendimento e, portanto, ela não estava em condições de falar com ninguém. Apesar dos repetidos esforços, Sabá não desistiu. Ela viajou de Mumbai para Bangalore e foi para a casa número 81, na Richmond Road, para perguntar novamente sobre o paradeiro da mãe. Dessa vez, o homem lhe disse que, como Sheikera ansiava por um bebê do sexo masculino, ela havia engravidado e que queria um ambiente tranquilo antes do parto e justificou que se ela falasse com qualquer de uma de suas filhas, poderia lhe trazer mais sorte. Mesmo assim, Sabá insistiu e, finalmente, Mishra disse que ela estava internada no Hospital Roosevelt, em Nova York, por ser o melhor hospital. Sabá pediu, então, que ele fornecesse o número de telefone e o endereço do hospital onde sua mãe estava internada. Mas ele se recusou, dizendo que, como sua mãe queria um ambiente tranquilo, isso era desnecessário. Mais tarde, por meio de um amigo, Sabá contatou o Hospital Roosevelt e descobriu que nenhuma mulher chamada Sheikera havia sido internada. Em 10 de junho de 1992, 13 meses após o crime, Sabá apresentou uma queixa de desaparecimento na delegacia de polícia de Ascornagar, em Bangalore. Apesar do caso ter chamado bastante atenção na época por envolver uma mulher rica de uma família aristocrática, a investigação inicial do caso apresentou vários desafios para a polícia. Após verificar os registros de chamadas do marido, a polícia descobriu que ele ligava para a cabine telefônica pública vizinha, fingindo estar conversando com a esposa e continuava falando mesmo depois que o outro lado desligava. Para poder avançar nas investigações, as autoridades começaram a reunir bandidos locais para descobrir pistas e os policiais da sessão de crimes de Bangalore, muitas vezes disfarçados de lojistas locais, perguntavam aos empregados de Mishra sobre a ausência da mulher na casa. Um deles chegou a dizer que Sheikera tinha ido para o exterior. Os policiais disfarçados perguntaram então ao empregado se ele havia visto seu patrão levando a esposa para o aeroporto. Mas o empregado não respondeu e isso levantou suspeitas, pois a assistência de um empregado doméstico durante uma viagem muitas vezes se torna obrigatória. Após isso, um dos empregados mencionou casualmente que seu patrão havia guardado antiguidades e ornamentos caros em um caixão de madeira. Isso levantou ainda mais suspeitas contra o marido, que não queria cooperar com a investigação e logo ficou evidente que ele estava se esquivando da polícia, viajando para fora da cidade. Após várias sessões de investigação, as autoridades obtiveram a primeira descoberta crucial. De acordo com o inspetor Veraya, isto ocorreu quando Mahadiva, um detetive da central de crimes Brent, fez com que um empregado da casa de Kailili confessasse a ele em estado de embriaguez que havia ajudado Mishra a matar sua esposa. O empregado descreveu como havia ajudado Mishra a levantar o corpo de Sheikah e colocá-lo na caixa de madeira. Depois disso, ele o chantageou por três anos. Em 28 de março de 1994, quando a equipe de investigação finalmente prendeu Mishra, ele os ameaçou dizendo que ligaria para o então ministro do interior, para que corrigisse os policiais. mas isto obviamente nunca ocorreu. Dois dias após sua prisão, em 30 de março de 1994, o suspeito confessou durante o interrogatório. Ele concordou em levar os policiais até o local onde havia enterrado o corpo de Sheikah, em sua residência na Richmond Road. Alguns dos presentes no dia da exumação ficaram impressionados com o estado de abandono e sujeira da casa, a ponto de se perguntarem como Mishra poderia ter morado ali até a semana anterior. Os móveis caros, o relógio de pêndulo e os estofados dourados dos sofás demonstravam a glória que um dia existiu, mas que naquele momento estavam cobertos por uma grossa camada de sujeira e teias de aranha. Na casa, faltavam diversos saris caros de Sheikah. Alguns deles haviam sido vendidos por Mishra após o crime e foram vistos pela cidade em eventos. Os que restavam estavam sujos e descuidados. Inclusive, uma das filhas encontrou um dos saris que havia mandado de presente para a mãe na época em que ela já havia sido morta. Mishra havia inventado uma nova desculpa para a ausência dela e disse que lhe entregaria o presente. Na casa, agora suja e abandonada, o Saria ainda estava com um cartão. Durante a exumação, estiveram presentes várias testemunhas, além do magistrado executivo de Italuca, a equipe de investigação e o médico com formação em medicina forense. O acusado marcou o local exato com giz para indicar onde havia enterrado o corpo de Sheikera. A área marcada foi desenterrada, após a remoção de algumas lajes de pedra e, após escavações consideráveis, uma grande caixa de madeira foi encontrada. Ao retirar as tábuas da tampa, encontrou-se um fino colchão de espuma e um lençol em cima. Os mesmos foram retirados e, abaixo deles, foram encontrados restos de um esqueleto com camisola, cabelos longos incrivelmente conservados e artigos femininos como pulseiras e anéis. Os restos foram submetidos à autópsia. M.D. Hitch, que acompanhou a investigação de perto e escreveu uma série de reportagens sobre o caso, descreveu Ainda consigo lembrar do dor inconfundível da morte, que espelhia de uma cova secreta no qual uma mulher desavisada foi enterrada viva três anos antes. O colchão no qual ela havia dormido pela última vez sem saber que seria arrastada para dentro de um caixão. A angústia no rosto de uma filha amada enquanto apontava para a cova na qual sua mãe havia dado o último suspiro. Os ossos de uma de suas mãos estavam enrolados no colchão quando ela foi desenterrada, indicando que provavelmente ela havia tentado escapar. A mãe idosa de Sheikera identificou a filha pelas joias em seu corpo. Josephine, a cozinheira que estava sob custódia da polícia como possível cômplice, reconheceu pedaços da camisola de sua patroa grudados nos ossos. Para confirmar seu esqueleto era de Sheikera, o crânio foi enviado a um laboratório de ciência forense junto com uma fotografia de Sheikera. O oficial de investigação também solicitou a opinião dos especialistas através de impressões digitais de DNA. Os especialistas confirmaram que o corpo era de fato de Sheikera e a equipe de investigação não só registrou os depoimentos das testemunhas, mas também das pessoas com quem o acusado mantinha relações sobre os bens da vítima, entre eles, funcionários do banco. Um grande número de registros também foi coletado. Mishra foi então acusado de acordo com as sessões 302 e 201 do Código Penal Indiano. Foi apresentado pelo advogado do acusado que não havia testemunhas oculares no caso. Mas na opinião do Supremo Tribunal existiam provas circunstanciais convincentes para estabelecer a culpa do réu. Segundo a acusação não era correto dizer que apenas provas diretas eram provas fortes circunstanciais eram provas fracas. Eles explicaram que ambos os tipos de evidências podem ser fortes numa determinada situação. O único requisito para a prova circunstancial era que a cadeia de ligações que ligava o acusado ao crime fosse estabelecida além de qualquer dúvida razoável. Na opinião do Supremo Tribunal os fatos do caso estabeleciam claramente a cadeia de circunstâncias que ligavam o acusado ao crime. Entre essas circunstâncias estava o fato que o réu teria aproveitado a ausência dos empregados Josefin e seu marido Raju para cometer o crime, pois assim ele se encontraria sozinho com a vítima. O casal de empregados havia recebido um telegrama informando que uma cunhada estava doente em Andra Pradesh e eles tinham que ir vê-la. Eles receberam a permissão de Sheikera e viajaram para aquela cidade. Durante a investigação foi divulgado que desde 1991 somente o réu operava as contas bancárias conjuntas e não só depositava o produto da venda de terras por ele vendidas depois de maio de 1991 mas também retirava grandes somas de dinheiro. Ele havia literalmente limpado os cofres do banco de propriedade conjunta dele e de sua esposa. Nos dias 30 e 31 de março de 1992 Mishra vendeu 34 lotes da propriedade pertencente à Sheikera. Ele também forjou a assinatura dela em outras transações. Após o crime em maio de 1991 Mishra tornou-se subitamente muito rico. O que ficou evidente pelo fato de ter feito enormes transações imobiliárias, dando grandes festas em sua casa, se hospedando em hotéis caros em Mumbai e sendo acompanhado por muitas mulheres, incluindo então Miss Índia. Era evidente que Sheikera não havia sido vista a partir de maio de 1991 e ninguém conseguia falar com ela por telefone. O acusado que morava com Sheikera, quando questionado, contou todo tipo de mentiras para o paradeiro de Sheikera. Seu ato de vender bens valiosos dela, no valor de milhões de rupias, pouco depois da morte dela, com a ajuda de uma procuração geral, estabeleceu claramente a culpa do acusado. na opinião do Supremo Tribunal, a acusação conseguiu estabelecer de forma convincente todos os elos na cadeia de circunstâncias que ligavam Mishra ao crime. Cerca de 39 testemunhas foram ouvidas pelo Tribunal de primeira instância. Após considerar todas as provas, o réu foi condenado à pena capital. Mishra, de então 60 anos, não demonstrou nenhuma emoção. nem sinal de arrependimento. Ele, apesar de ter confessado o crime durante o interrogatório, se disse inocente até os dias de hoje. Tudo que seu advogado disse na época foi que ele apelaria contra o veredito. Na opinião do Supremo Tribunal Federal, trata-se de um assassinato a sangue frio, calculado e de extrema maldade. Em concedeu a sentença de morte a Nisra, que foi confirmada pela Suprema Corte de Karnataka em 2005. Em 2008, o Conselho de Segurança modificou a sentença de pena de morte para a prisão perpétua sem remissão. E em 2011, a seu pedido, ele foi transferido da prisão central em Bengaluru para a prisão central de Bhopal, em Madhya Pradesh, seu estado natal. O assassinato de Shaker e Khalili entrou para a história como o primeiro caso criminal na Índia a empregar a técnica de DNA para coletar provas. Foi um caso que chamou muito a atenção e foi o primeiro em que a sumação de um corpo foi filmada em vídeo e o tribunal o aceitou como prova. Quando Misha foi entrevistado durante as gravações da série dancing on the grave ele permaneceu inexpressivo sem demonstrar nenhum tipo de arrependimento e inclusive se contradizeu em várias oportunidades. Em uma das cenas mais marcantes é colocada uma gravação da voz de Shaker cantando uma música religiosa que facilmente emocionaria qualquer um. Entretanto seu marido permaneceu como de costume sem nenhuma expressão. Sua voz é capaz de arrepiar mesmo em um idioma diferente. A voz de uma mulher forte que nunca permitiu que convenções sociais a impedissem de amar. Primeiramente se casando com seu primo algo que não era bem visto dentro da religião de sua família e por último se divorciando e se casando com quem seria seu brutal assassino que havia planejado com extrema frieza desde o começo para se apostar dos seus bens e quando começou a perder o controle sobre ela decidiu punir da pior maneira possível uma mãe que apenas queria suas filhas de volta em sua vida com o passar dos anos o caso de Sheikera ficou esquecido antes da estreia da série documental pouco se encontrava na internet sobre o caso ficando literalmente sepultada no esquecimento uma mulher que ficou três longos anos nas profundezas da casa que cuidou com tanto carinho contam que inclusive festas foram dadas sobre ela diversas pessoas riam e dançavam sem sequer saber que ela estava sob o piso e que organizador dessas festas havia sepultado na caixa ainda viva se você gostou deste episódio compartilhe com seus amigos não se esqueça de avaliar deixando 5 estrelas no spotify e me siga no instagram no arroba podcast pesadelos reais se quiser apoiar este projeto considere ser um apoiador a partir de 6 reais você estará me ajudando muito a manter este projeto em pé produzir de forma mais frequente e melhorar equipamento utilizado na produção procure o podcast pesadelos reais no apoia-se ou verifique os links na descrição muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio tchau tchau